Pai, meus irmãos, salto do irmão, papai do Senhor, estenda sua mão pra cá. Pai, nós te agradecemos por cada desimista e ofertante da tua casa. Nós te pedimos que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre os teus filhos. Nós te pedimos que portas de emprego sejam abertas, Senhor. Os teus filhos que tiveram a vontade no seu coração, mas a condição não deu, Pai. Eu te peço que venha uma bênção sobre eles ainda essa semana. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor. Pai, eu entrego nas tuas mãos a vida do teu filho. E peço que as palavras que saem da boca dele venham diretamente do teu trono de glória. E que entre em nossos corações e essas palavras surtam em feito em nossa vida. Pai, eu te peço, abençoa a vida dele, a família dele e sobre a vida dele a tua unção não falte todos os dias. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, glória a Deus, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Deus abençoe os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão na internet, que se comprometeram com essa obra e que são cadeira cativa aqui no pocinho de Jacó, em todas as reuniões da Pão da Vida. Deus abençoe. Vamos ler. Eu quero falar hoje sobre a morte e a vida se encontram. Amém? A morte e a vida se encontram. Diga com o seu vizinho aí. O Senhor vai surpreender você. Não fala só porque o pastor mandou. Seja profeta. Porque falar alguém pode ser apenas um chavão. Mas para muitos pode ser uma profecia. Deus vai surpreender você. Ainda neste mês. Isso é profético. Eu creio verdadeiramente. Diz assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Diga Naim. E com ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Diga grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse não chores. Jesus está dizendo para você não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Em outras versões tocou o esquife. E os que o carregavam pararam. Jesus disse jovem, eu te digo levante-se. Levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. diziam eles. Deus interveio. Em outras versões visitou o seu povo. Ou a favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Glória a Deus. por isso. Nesse capítulo 7 de Lucas nós encontramos alguns episódios milagrosos de Jesus que são extraordinários e que tem lições de vidas para nós. Glória a Deus por isso. São lições que nos constrangiam. Que nos leva mais perto de Deus. E esse milagre do versículo 11 até o versículo 17 se deu especificamente na cidade de Naim. A palavra Naim ou cidade de Naim significa cidade bela ou cidade graciosa. Ela ficava aproximadamente a 30 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus estabelece a sua moradia na Galileia. Depois que ele vai embora de Nazaré. Isto está registrado em Lucas no capítulo 4. Glória a Deus. Note que o relato de Lucas começa assim. No dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim. Dia seguinte a que? Qual é o episódio que antecede esse relato? Por que razão Lucas faz uma correlação entre o dia anterior e o dia seguinte? Se a gente ler do versículo 1 até o versículo de número 10, nós vamos perceber uma clara prática do princípio de honra e do princípio de autoridade. Como a Bíblia relata do versículo 1 a 10 de um homem a quem um texto bíblico chama de centurião. E o servo de um centurião que era muito estimado e ele estava doente. Preste atenção. Eu não quero tecer muitos comentários sobre o assunto do centurião. Foi um grande milagre que Deus fez na vida do servo do centurião quando o centurião com uma fé extraordinária disse basta uma palavra e o Senhor o curará glória a Deus. É uma palavra de Deus na sua vida nesse pocinho de Jacó uma palavra de Deus e ela vai ser sarada e ela vai ser curada e ela vai ser restaurada a Deus e ele vai ser restaurado o casamento vai ser uma benção uma palavra glória a Deus mas o foco aqui nesta tarde no pocinho de Jacó esta palavra é especificamente voltada ao filho da viúva de Naim que foi tocado que foi ressuscitado por nosso Senhor e Salvador Jesus quando ele passava por Naim então no milagre de Naim existe uma situação diferente olha para você irmão diga uma situação diferente qual é a situação diferente em muitas histórias bíblicas muitas você vai encontrar pessoas procurando Jesus o cego Bartimeu grita desesperadamente a mulher cirofenícia vem fazendo escândalo atrás de Jesus gritando os leprosos gritam de longe mas nesse caso é diferente porque não há relato de que a mulher foi a procura de Jesus não é relato de que a mulher viu Jesus e correu dizendo o Senhor tem misericórdia de mim não não é relato não é relato de que alguém tenha ido pedir por ela Jesus esse milagre esse milagre é resultante de uma iniciativa espontânea de Jesus em relação a mulher foi Jesus que decidiu tocar foi Jesus que decidiu chegar junto ao cortejo funíbre ele que foi movido de íntima compaixão por ela entende é diferente eu e você precisamos entender que há milagres que acontecem em nossa vida porque a gente orou acerca porque nós provocamos o milagre porque tem coisas que já estão no plano de Deus e as coisas que estão no plano de Deus para nossa vida vai acontecer você não entendeu vou repetir tem coisas que já estão no planejamento de Deus para nossa vida e aquilo que ele colocou como parte do seu plano perfeito para nós vai acontecer ele não deixa a sua palavra voltar vazia o que ele falou ao teu respeito vai acontecer o que ele falou a respeito da tua família vai acontecer o texto aqui nos revela irmãos duas multidões a primeira multidão está no verso 11 seguia a Jesus e a segunda multidão está no versículo de número 14 na primeira multidão há muitos que seguiam a Cristo para adorá-lo e seguiam a Cristo com júbilo e alegria quem anda com Jesus irmãos segue adorando segue glorificando segue exaltando a ele na sua magnitude na sua majestade pergunta para o seu irmão agora que multidão você está o costume a tradição dizia que no cortejo fúnebre nesse caso a mãe que ia à frente a viúva ela ia sozinha guiando o cortejo chorando e atrás dela vinha as suas amigas as suas vizinhas chorando com ela e lamentando a sua perda depois das amigas vinha as carpideiras que eram pessoas contratadas para chorar preste atenção não era normal no contexto judaico uma multidão seguia um cortejo fúnebre nesse caso tudo indica que se há uma multidão é porque aquela mulher viúva certamente era uma mulher importante na cidade de Naim era uma mulher querida na cidade de Naim a morte do filho comoveu os habitantes de Naim por isso que eles acompanham a mulher naquela trajetória naquele cortejo mas a multidão é de luto eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida eu não sei se é de festa ou é de luto mas eu sei que Jesus está vindo ao seu encontro eu sei que Jesus vai mudar a sua situação eu vim nesta tarde trazer uma palavra para você que Deus vai mudar a sua situação Deus vai trazer de volta o que morreu vou lançar uma palavra que o Senhor me deu agora e tem endereço certo não haverá morte não haverá luto não haverá sepultura eu declaro para alguém que está me ouvindo nesta tarde da parte de Deus eu não sei qual é a tua situação mas eu declaro não haverá sepultamento Jesus vai entrar na questão Jesus vai entrar na causa ele é perito nisso xaramando candara gassura adore a Jesus por um minuto aleluia aleluia glória a Deus deixa eu destacar aqui nesse cenário a viúva a viúva se você conhece um pouco da Bíblia no contexto se você não sabia fica sabendo agora as mulheres não gozavam de muitos privilégios quem respondia por ela aqui era o seu marido se ela não fosse casada era o seu pai no caso de ela ser viúva quem respondia por ela era o seu filho primogênito no caso dessa mulher que só tinha um único filho quem respondia por ela o seu único filho por isso que Lucas diz uma mulher levando seu filho morto e abre parênteses e diz era viúva Lucas aqui destaca irmãos a viúvez desta mãe para fazer benção que ela não tinha agora ninguém mais que a representasse junto aos sacerdotes junto a suprema corte que era o sinédrio junto as autoridades ela não tinha alguém que respondesse por ela literalmente e paradoxalmente ela era uma mãe orfa orfa hoje alguém falou assim para mim pastor não tem ninguém por mim eu sou sozinha é mais ou menos o cenário desta mulher é o cenário dessa senhora e por isso a multidão a acompanha porque a partir de agora ela depende da caridade e da misericórdia dos juízes dos sacerdotes não há ninguém que possa falar por ela naquele cenário não tinha um homem para protegê-la quem proveria o seu sustento quem cuidaria daquela viúva social moral juridicamente quem ela está só literalmente pergunta para o seu vizinho aí você já se viu só você olha para os quatro cantos e não vê ninguém você não vê ninguém para te ajudar ninguém que possa chegar a estender a mão para você o salmista tem um texto que ele diz assim ainda que meu pai e minha mãe desamparem o senhor nunca me desamparará Deus é o teu pai Deus é o teu senhor Deus é o teu criador aleluia glória a Deus e a multidão segue a Jesus muitos quando analisam essa história pode pensar que foi simplesmente uma coincidência de Jesus estar passando naquele exato momento porém Deus não trabalha com coincidência sabe disso Deus não trabalha com coincidência ele é dono e ele é criador do tempo a multidão vai ao encontro da mulher e aqueles que levavam o morto é interessante que Jesus está sempre disposto a se encontrar conosco ele está sempre disposto a se encontrar com você para realizar na tua vida o milagre ele vai ao teu encontro olha para teu irmão e diga ele vai ao teu encontro ele vai ao encontro da sua situação hoje ainda esse mês você terá boas notícias porque isto é profético Jesus vai ao teu encontro para mudar esta situação de uma vez por todas e quando Jesus chega toda a tristeza que havia no coração daquela mulher vai embora eu quero dizer que quando Jesus chegar toda a tristeza vai embora quando Jesus chegar na tua vida o teu casamento será restabelecido quando Jesus chegar na tua vida os seus relacionamentos serão reatados quando Jesus chegar na tua vida a graça e a misericórdia de Deus alcançará os corações ele vai chegar podemos ver que com a situação daquela mãe não foi diferente não foi diferente note o texto que Jesus se aproxima do caixão e toca o caixão e o seu toque muda tudo quando Jesus toca ele muda a história de uma vida quando Jesus toca no seu toque vem renovo no seu toque vem restauração no seu toque vem ressurreição foi o que aconteceu com o filho da viúva de Naim Jesus chega toca o caixão e aqueles que estavam carregando transportando pararam quando Deus chega meu irmão pode parar não precisa mais carregar este fardo não precisa mais carregar a morte não precisa mais carregar a dor quando ele chega para aí Jesus parou quando Jesus parou ele disse eu te digo Jesus está dizendo nesta tarde a você que está aqui e a você que está na sua casa a você que está na internet Jesus está dizendo eu te digo levante-se levante-se a palavra de ordem é levante-se Jesus chegou para restaurar Jesus chegou nesta tarde para ressuscitar Jesus chegou nesta tarde para trazer de volta os sonhos aqueles sonhos que você sonhou que o diabo quis até ofuscar tirar do seu coração que o diabo usou pessoas dizendo que você não consegue nada que você não vai conseguir que você não vai chegar que você não tem capacidade você não tem talento você não tem um poder intelectual que você não tem um poder capitalista mas a bíblia narra e diz que Jesus chega e toca o esquife toca o defunto ele diz morte agora é a minha vez a vida chegou Jesus está dizendo aqui nesta tarde a vida chegou eu cheguei e aonde eu chego a morte não prevalece e aonde eu chego a dor não prevalece e aonde eu chego aleluia a miséria não fica vem a abundância vem a prosperidade vem a bênção de Deus para as famílias a bíblia diz que o jovem sentou-se imediatamente e começou a conversar eita glória e Jesus entrega aquele filho a sua mãe e traz de volta para ela a alegria o sustento a companhia a força de continuar vivendo de continuar lutando de continuar acreditando Jesus traz para você também isso a alegria a força a coragem o renovo o pensamento positivo que vai dar certo o pensamento em Deus que tudo vai voltar ao normal na sua vida as suas finanças vão voltar a acontecer vai acontecer um milagre no seu casamento vai acontecer um milagre na sua família vai acontecer um milagre no hospital naquela UTI onde ela está na ânsia da morte mas Jesus de Nazaré chega para trazer a vida para ressuscitar aquele que está praticamente morto diga assim para o seu vizinho seu irmão ele vai ressuscitar hoje é hoje é hoje esta palavra é profética é hoje que vai ser ressuscitado quantos sentem Deus neste lugar quantos sentem Deus na internet na sua casa onde quer que você esteja o Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim não passou ele é o mesmo ele está presente na sua situação difícil ele está ciente de tudo que você vem passando de todas as lutas de todos os dias pessoas que não querem ver você bem pessoas que não querem ver você aleluia lá em cima mas Deus te chamou e te colocou como cabeça e não como cauda você é cabeça você é para estar lá em cima assentado nas regiões celestiais nos lugares de destaque você foi chamado para sentar nos lugares de destaque portanto acredita nesta palavra profética ele ressuscitou e houve uma grande alegria todos ficaram cheios de temor de reverência e começaram a louvar começaram a dizer um grande profeta se levantou entre nós e vimos a sua glória no nosso meio quando Deus realizar o teu milagre o milagre da tua filha que está doente do teu filho que está desempregado talvez mergulhado nas drogas na depressão mergulhado na desilusão deste mundo quando Deus realizar o milagre do teu casamento dos teus negócios você vai levantar você vai dizer bem alto e com bom som verdadeiramente o Senhor quem fez isso grandes coisas o Senhor fez por mim o Senhor fez por minha família o Senhor fez pelo meu lar pela minha casa Deus realizará o milagre da ressurreição ela não vai morrer se assim aprove a Deus for da sua eterna vontade porque tudo está no controle de Deus vai se ele permitir se ele não permitir fica porque Deus ainda tem projeto Deus ainda tem projetos Deus ainda tem maravilhas nesta vida Deus ainda tem coisas grandiosas para fazer por isso acredite nesta palavra profética Deus está aqui acrescentando anos de vida para pessoas que estão à beira do sepultamento para pessoas que estão à beira da morte eu não sei qual território brasileiro ou mundial Deus está dando escape e ele como deu a ezequias 15 anos de vida eu não sei quanto tempo ele vai dar você mas ele vai dar ele está dizendo que está ressuscitando os sonhos a sua vida e você vai ser renovado renovada e muitos vão dizer verdadeiramente o milagre aconteceu na vida do meu filho na vida da minha esposa na vida do meu esposo na minha família nos meus negócios porque Deus é grande todo poderoso e é fiel para cumprir vamos ficar de pé vamos ficar de pé acredite que o seu milagre é uma realidade aleluia são exatamente uma hora e trinta minutos vamos orar encerrando mais um porcinho de Jacob por hoje e louvo a Deus por sua vida louvo a Deus porque você permanece fiel não desista continue nessa campanha Deus tem muitas recompensas para os seus filhos vamos orar vamos agradecer a Deus pai neste momento te louvamos te agradecemos por tua benignidade por tua benevolência sabemos pai pela tua palavra que o senhor é poderoso para salvar que o senhor é poderoso para ressuscitar vidas quantas pessoas meu Deus estão agora estão na ânsia da morte os dias estão contados segundo a medicina mas acreditamos pela fé meu pai acreditamos no milagre deste dia senhor ramanto Higandahasai intercedemos agora por todas as pessoas que estão agora na UTI visita com teu braço poderoso visita meu Deus erguendo levantando trazendo a vitalidade trazendo a força nas células meu pai em cada átomo do seu ser visita pai aquela mulher aquele homem visita o teu toque vai levantar o teu toque vai ressuscitar meu Deus abençoa o teu povo a tua igreja aqueles que vieram para o pocinho hoje aqueles que não poderam chegar no pocinho hoje abençoa pai grandemente o teu povo que está sintonizado na internet cada irmão cada irmã abençoa abrindo as portas e realizando grandes coisas porque o senhor faz tudo isso para a glória e o louvor do teu eterno nome é assim que oramos em o nome de jesus e a igreja diz amém 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 somos mais que vencedores somos mais que vencedores vamos continuar vencendo estenda suas mãos que a graça que a graça do nosso senhor e salvador jesus o amor de deus nosso grande pai e as divinas consolações comunhão dons e frutos do espírito seja com todo o povo de deus não só agora mas para todos sempre e a igreja diz amém deus abençoe deus abençoe deus abençoe os irmãos do youtube de todas as redes sociais deus abençoe amém queridos vamos abençoar os dizimistas de ofertantes santo pai eterno e poderoso deus nós abençoamos em nome de jesus todos os dizimistas de ofertantes desta obra pedindo para eles pai e para elas o milagre da multiplicação saúde e paz e pedindo deus que o senhor abra as portas para todos que desejam abençoar a tua obra e o seu honra em cada voto e cada propósito feito com esta obra meu pai e abençoa quem ama e ora por esta obra e agradecemos em nome de jesus vou fazer o que deus está mandando irmão elenilson você vai trazer a palavra e eu vou fazer o ato profético vem vamos ouvir irmão elenilson trazendo a palavra de deus e depois o pastor chico chagas vai fazer o ato profético em nome de jesus glória a deus com alegria que eu saúdo a todos com a paz do senhor amém irmãos hoje o clima está diferente a irmã começou na oração inicial dizendo que hoje era especial e e eu estou vendo que está sendo vou tentar pregar minha vontade aqui é só de adorar a deus com vocês estava ali no meu cantinho ali com o olho fechado adorando a deus e só vendo as maravilhas de deus neste lugar vamos já fazer o ato profético com o nosso pastor chico chagas e se você crer se eu crer milagre vai acontecer faz pouco tempo que eu estou me congregando na pão da vida chegamos aqui em dezembro pastor e da mesma forma que ele quando olhou pra mim e disse que quando conhece o homem de deus eu também eu conheço o pastor ontem é a gente está lá em cima do púlpito e ele olhou assim pra trás perguntando a irmã cadê aí como é que está a irmã que está na UTI pastor quem é a esposa dela pronto irmãos eu vi algo que eu nunca vi na minha vida ontem no olhar do pastor estou me arrepiando todo em que irmãos da presença de deus está nesse lugar eu vou ou glória e quando o pastor olhou pra trás assim irmãos eu senti o o amor no coração dele pelas vidas que é uma coisa é você dizer que ama da boca pra fora outra coisa é você sentir no próximo o amor pelo próximo e o pastor o Chico Chagas ele tem esse amor eu senti nos olhos dele assim ele perguntando pela irmã e aquele desejo que a irmã saia da UTI e nós vamos profetizar que ela vai sair em nome de Jesus eu creio então nessa tarde o clamor vai ser diferente pastor aleluia Deus vai fazer grandes coisas nesta tarde louvado seja o nome o nome do Senhor livro do profeta Isaías capítulo de número 40 verso 28 em diante vamos correr aqui contra o tempo pra não terminar muito tarde Isaías livro do profeta Isaías capítulo 40 e verso 28 que diz assim não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos confins da terra nem se cansa nem se fatiga não há esquadrinhação no seu entendimento dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão se fatigarão e os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas com águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão glória a Deus a palavra do Senhor ela nos fala nesta tarde a respeito de renovo sabemos nós que para estarmos preparados para lutar para que as promessas de Deus elas se cumpram nas nossas vidas nós precisamos estar com as forças restauradas com as forças renovadas aí você vai ter motivação para buscar em Deus o seu milagre mas nos últimos dias irmãos é bem verdade que existem milhares de pessoas que estão em suas casas neste momento tem muitas pessoas que estão nas redes sociais pastor nos assistindo neste momento porque de uma certa forma estão feridas de uma certa forma estão cansadas estão fracas espiritualmente estão sem forças para caminhar e nós temos essa tendência de entrar na sala do acomodismo isso aí não existe super crente eu estou eu sempre costumo dizer que a vida da gente é uma gangorra um dia sua fé está lá em cima outro dia a sua fé está lá embaixo é por isso que sempre é bom até o próprio Jesus ele indicava que caminhasse de dois por isso que o pastor estava preocupado com a pastora procurando ela ontem ontem noite no culto que está do lado que um quando está meio cansado o outro vai embora vamos para o culto e às vezes vice-versa o outro às vezes está meio enfadado do trabalho e a esposa pega pelas mãos vamos para a igreja é nessas horas que a mulher tem que botar moral na casa irmãos não tem essa história né pastor que a mulher bota moral na casa então tem que botar moral na hora de mandar para a igreja siga o exemplo irmãos e é bem verdade que chega um momento na vida do crente que você se esfria sabe por quê? porque nós estamos fazendo da forma errada o nosso corpo humano só se mantém de pé ele só tem força só tem ânimo se você alimentar ele de forma correta sim ou não igreja? eu quero ouvir a igreja para ver se ninguém está dormindo sim ou não igreja? tem que estar alimentado se você não tomar café você já chega no horário de almoço se tremendo pelo menos comigo é assim se eu sair para o trabalho e não almoçar chega 11 horas já está aquela agonia aquele estresse com fome e tem que se alimentar e se chegar e se chegar o horário de almoço e não almoçar aí que fica mais fraco aí vai passando o dia chega o horário da janta você não janta no outro dia como é que você vai estar? ela está fraca passa dois três quatro dias sem comer você vai estar vai chegar a um estágio que você não vai conseguir nem levantar da cama sim ou não? é dessa forma da mesma forma é o seu lado espiritual é o seu lado espiritual que você precisa se alimentar não existe crente sem oração e tem crente que se levanta passa o dia chega a noite só vem para a igreja no domingo e não fala com Deus não lê a bíblia isso aqui é o pão vivo que desceu do céu você precisa se alimentar disso aqui isso é muito importante então crente sem a oração sem a leitura sem vir para a igreja para aprender com os pastores não sobrevive só que muitas das vezes nós nos acostumamos ah eu só vou não deu para ir para a igreja na semana eu vou só no domingo e os tempos vão passando e você vai sem que você perceba sem que você perceba você vai esfriando na fé porque tem muita gente hoje que quer vivenciar os milagres de Jesus mas está vivendo um evangelho de aparência mas Jesus te trouxe aqui nesta tarde aleluia Jesus me trouxe aqui nesta tarde para nos despertar para ter mais intimidade com ele Jesus quer você mais próximo dele porque quando você está mais próximo de Jesus você vai ter mais intimidade com ele aleluia as coisas vão começar a mudar é por isso que o profeta Isaías ele nos compara com a águia que interessante tantos tipos de aves que existem e o profeta nos compara logo com a águia eu peguei aqui alguns tópicos mas eu vou falar só dos principais e um dos principais exemplos que a águia ela traz para a vida do crente é quando ela chega na sua velhice quando ela se sente cansada porque quando o crente está se esfriando na fé ele se sente cansado é a mesma coisa que ele esteja caminhando para a igreja como que ele estivesse andando no deserto e a caminhada é mais pesada é dessa forma e a águia quando ela se sente cansada quando ela se sente na sua idade ela sobe no mais alto monte mesmo se tiver tempestades ela sobrevoa acima da tempestade e fica lá naquelas montanhas trocando o seu bico as suas penas ela fica no nível onde ninguém consiga atingi-la enquanto ela está fraca e o que é que o senhor quer tratar comigo e com você nesta tarde é que você chegou aqui nesta tarde você precisa subir mais um degrau espiritual aonde o inimigo não consiga tocar nem você e nem na sua casa aleluias quando você sobe a um nível espiritual quando você começa a vir para o pocinho de jacó quando você começa a participar mais dos cultos da semana nós precisamos ter uns cultos mais avivados na semana as pessoas muitos se vem na quarta não vem na quinta se vem na quinta não vem na quarta e muitos que não vem nem na semana só vem no domingo você precisa subir um degrau de espiritualidade porque quando você sobe mais um degrau de espiritualidade é você vindo para a igreja fazendo a vontade de Deus fazendo o primeiro lugar para Deus é você se alimentando da palavra quando você chegar aqui na igreja se o pregador disser hoje vai ter milagre aí você diz o primeiro vai ser o meu ou glória sabe por quê? porque você está num nível num grau de espiritualidade maior você está mais próximo de Deus a bíblia diz que a sombra do onipotente Deus descansará você tem que descansar mais sua mente você anda muito atribulado ultimamente aleluia perto de Deus mais perto de Deus mais perto de Deus você vai estar mais segura mais perto de Deus você vai sofrer menos mais perto de Deus você vai crer mais nos milagres do Senhor aleluia glória a Deus a águia sobe lá em cima porque ela sabe que se ela estiver frágil se ela estiver sem forças os inimigos ou os predadores melhor dizer no mundo das aves vai conseguir tocar nela vai conseguir ferir ela vai conseguir atingir ela vai conseguir tirar as forças dela e é isso que muitas das vezes o inimigo faz com a vida do crente tem muita gente aí brincando de ser crente muito estão na cova do leão e o leão está estraçalhando aos poucos e não está vendo destruindo a vida aos poucos estão entrando dentro da fornalha mas o quarto homem não está lá estão até queimando e com cheio de fumaça é uma palavra um pouco dura mas eu costumo dizer que o remédio bom é aquele que desce queimando e faz o efeito o importante é que nesta tarde é o efeito o importante é que nesta tarde é preparar a sua mente e preparar a tua fé para quando o pastor Chico Chaga for fazer o clamor você está mil por hora e diz eu creio e o milagre vai acontecer o milagre vai acontecer em nome de Jesus crente tem que ser doido irmão mas doido por Jesus estávamos pregando lá na Pão da Vida lá de Assu Deus fez grandes coisas pregamos dois dias lá Deus libertou uma mulher lá de depressão Deus revelou lá e Deus libertou ela na mesma hora em nome de Jesus pregamos na segunda-feira e eu profetizei lá eu disse começa a contar os dias que Deus vai fazer o milagre na tua vida quando foi na terça-feira que eu fui pregar irmão contou o testemunho eu já recebi minha bênção eu sou glória é só o começo é só o começo porque Deus faz assim quando você crê o milagre acontece agora se a palavra não for semeada não aterrabou no seu coração ela entra no ouvido e sai no outro não serve de nada mas se você crê vai dar certo porque nós estamos ministrando os pastores eles estão ministrando na direção do Espírito Santo do Senhor aleluias e o nosso maior problema eu digo nosso porque eu também passo por determinadas situações o bom é que a gente abre os olhos e epa peraí isso aqui não pode acontecer não o grandão está comigo aí você começa a repreender e dá tudo certo mas o nosso maior problema é que nós vemos o mundo desabando e a gente não faz nada o mundo está desabando ao nosso redor e ficamos de braços cruzados a gente precisa reagir determinadas situações você não pode aceitar na sua vida 2023 o ano das promessas está aqui no papel olha pra cá está no papel sim ou não os irmãos estão acordados sim ou não ô glória está no papel isso aí precisa sair do papel e colocar em prática na tua vida e pra sair em prática você precisa crer você precisa acreditar você precisa lutar você precisa descruzar os braços e deixar Deus fazer na tua vida aleluias louvado seja o nome do Senhor precisamos sair igreja da zona de conforto pois a zona de conforto o inimigo ele ataca você porque a verdade é que o inimigo ele quer fragilizar você ele quer fragilizar a sua mente ele quer dizer que você não é capaz ele usa muitas das vezes um de dentro da sua casa e dizer homem deixa de ser beija sai dessa igreja você tantos anos que busca isso aí o inimigo quer fazer isso aí quer fazer você deixar de acreditar que Deus é poderoso pra fazer o milagre na sua vida é isso que o inimigo quer e deixar você nas ondas de conforto sendo bombardeado e quem está sendo bombardeado pelo inimigo está cada vez se fragilizando mas a palavra do Senhor nesta noite sobe como asas de águia você foi convidado pra chegar aqui nesta tarde é por isso que eu digo que o clima está diferente nesta tarde neste lugar é porque eu e você nós somos convidados pra voar mais alto aleluias novos céus novas terras novas visões é isso que Deus quer fazer na tua vida em 2023 se você em 2022 não conseguia enxergar o teu milagre porque as muralhas estavam grandes Deus vai te fazer voar mais alto em 2023 e você pelos olhos da fé vai conseguir enxergar e vai profetizar nesta tarde em nome de Jesus profeta Ezequiel chega diante do vale de ossos secos ele olha lá de um lado um vale de ossos secos do outro um profeta você tem duas opções nesta tarde você quer você quer ser o exército de ossos secos ou quer ser o profeta levanta a mão e glorifica o nome do Senhor comigo nesta tarde em nome de Jesus então você vai abrir eu vou chamar o pastor agora o pastor Chique Chaga ele vai tomar direção já é um e meia já não vou passar do horário porque tem os irmãos que trabalham depois nós expanda mais essa mensagem mas nesse momento você vai ser boca de Deus na sua vida o pastor vai começar você vai ter que ser sua fé maior do que a do pastor glória ele é profetizando aqui o clamor profético aqui ele fazendo o clamor e você eu creio vai dar certo você já já começa assim fecha os olhinhos você já enxerga o que você está pedindo em nome de Jesus como a minha esposa falou na minha vida na sua vida quem dá a última palavra é Deus é Deus quem dá a última palavra é Deus às vezes nós olhamos numa situação como a da irmã ela ainda está na UTI né irmão vamos profetizar que ela vai sair em nome de Jesus diante da medicina os médicos dizem o seu quadro como é que ela está está falando alguma coisa não dão nem notícia né assim ela está em coma para acordar em nome de Jesus eu creio a igreja crê? oh então meu irmão já pode sair daqui de pós-vitória um negócio desse aqui meu irmão oh glória eu creio eu creio que Deus ele faz o melhor para nós que seja feita a vontade de Deus vai dar certo chega pastor deixa Deus te usar aleluias aleluias glória a Deus nós vamos erguer um altar para Deus hoje aqui e o altar que nós vamos erguer para Deus é um altar de fé no tempo antigo erguia-se o altar com pedras e lenha botava-se as pedras e fazia tipo uma fogueira para queimar algum animal oferecido a Deus hoje nós vamos fazer o altar cada pedra desse altar é nossa fé a lenha é o fogo do Espírito Santo e nós vamos oferecer isso a Deus então antes de vocês trazerem aqui as coisas eu quero só ler para vocês se quiser abrir sua Bíblia rapidinho quero ler Isaías 37 Isaías 37 versículo 1 só para você saber que nós estamos na direção da palavra e do Espírito Isaías 37 versículo 1 diz e aconteceu que tendo ouvido isso o rei Ezequias rasgou as suas vestes se cobriu de saco de pano grosseiro e fez o que? entrou na casa do Senhor essa expressão vestiu-se de pano de saco eles botavam cinza na cabeça era expressando a tristeza pelo momento que estavam vivendo mas ele foi buscar ajuda ele sabia que tinha o seu país Israel estava cercado pelo exército mais poderoso da terra e pelo rei mais cruel daquela época chamado Senaquerib quando ele recebeu as cartas de Rapsaqueu comandando o exército dizendo que ele comeria suas fezes e beberia sua urina ele vai para a casa de Deus pega as cartas e coloca no altar de Deus ele está aqui Senhor as afrontas de Senaquerib está aqui Deus o grande problema que nós temos diante de nós porque era uma situação que ele não podia resolver e depois ele volta depois de ter apresentado a Deus e o profeta Isaías vai até ele e diz assim para ele assim manda dizer ó rei Ezequias o Senhor nosso Deus já botei um anzal no queixo dele ele vai voltar lá por onde veio e não lançará nenhuma flecha Deus não falou nem lança nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém e um anjo do Senhor naquela noite entrou em ação e matou 185 mil soldados do exército assírio e o rei voltou para sua terra e lá foi morto na presença do Deus dele que era um Deus pagão chamado Ion morto pelos próprios filhos dois filhos dele mataram ele Deus estava dizendo na presença do teu Deus você morre agora os meus na minha presença vivem era isso que Deus estava dizendo então o que você tiver que colocar diante de Deus traga e coloque aqui agora que nós vamos fazer o ato profético traga e venha com fé porque você vai receber em nome de Jesus venha dizendo Deus eu vou colocar diante do Senhor essa situação Ezequias naquele dia ele estava com seu reinado ameaçado se o rei Senaquerib invade Jerusalém teria humilhado ele teria destruído ele teria acabado com seu reinado com a sua família mas ele foi procurar ajuda de quem tinha poder e tem poder o nosso Deus não muda ele vive e reina para todos sempre e nós vamos ungir nossas mãos eu e a pastora Jó Sanete e vamos orar sobre cada situação e os irmãos que estão em casa também estão apresentando da mesma maneira que estamos fazendo aqui milhares de pessoas estão fazendo no Brasil e no mundo a mesma coisa nós vamos orar e colocar diante de Deus abra o azeite aqui amor nós vamos orar diante de Deus apresentando a Deus eu quero pedir a igreja que fique de pé para essa oração e estenda as mãos para cá irmãos isso que nós estamos fazendo aqui é erguer um altar a Deus Deus vê isso aqui como um altar porque se você trouxe a situação aqui é porque você crê que ele resolve a sua fé está dizendo eu apresentei a Deus e ele vai resolver então você está erguendo um altar de fé e nós vamos começar orando e dizendo soberano pai maravilhoso e eterno Deus pai querido nós apresentamos cada situação que está colocada aqui e na casa no comércio aonde estão nossos irmãos que estão também a distância apresentando ao Senhor a situação de suas vidas pai eu toco aqui em cada uma das situações que são postas aqui com as minhas mãos ungidas no azeite santo representando o teu sangue o teu santo espírito Deus nós fazemos isso como fez o rei Ezequias naquele dia colocando na tua casa no teu altar cada situação aqui Deus porque somente o Senhor com a sua onisciência onipresença onipotência contempla aqui nesse templo e em qualquer parte onde estiver sendo apresentada as situações o Senhor contempla Deus e para o Senhor não há dificuldade nenhuma em resolver nenhuma dessa situação não há dificuldade nenhuma para ti Deus em abrir as portas em mudar corações em mudar sentenças em fazer retroceder o coração do homem não há nada que possa impedir Deus o teu agir e a tua igreja sabendo disso louva o Senhor engrandece o seu nome com este ato profético aqui no teu templo também vira templo teu cada casa cada lugar onde está sendo feito este ato de fé Senhor Senhor nós sabemos que já no teu coração já está partindo a ordem para que se resolva já está partindo a ordem para que seja efetuada a cura já está partindo a ordem Deus para que vidas sejam beneficiadas e a tua palavra diz Deus no salmo 37 no versículo 4 a tua palavra diz que aqueles que descanso em ti Deus que se deleitam em ti receberão a realização do que desejam os seus corações e nós apresentamos aqui também as enfermidades as doenças apresentamos aqui a irmã Jeane Deus nossa irmãzinha Senhor apresentamos ela aqui Pai querido Senhor as notícias são boas mas nós queremos notícias melhores Pai nós pedimos em nome de Jesus Cristo no poder do sangue do teu cordeiro imaculado nós pedimos que as notícias sejam de completa restauração que o Senhor complete a obra Senhor acordando ela daquele sono Senhor e que ela possa vir a este templo e dizer Deus me ressuscitou glória a Deus Pai usa Deus o teu amor a tua misericórdia o teu poder e faz meu Pai querido Deus amado que estamos apresentando aqui resolve cada situação abre as portas de emprego fecha as portas que precisam ser fechadas e abre as portas que precisam ser abertas porque a tua palavra nos diz que o que o seu fecha ninguém abre e o que o seu abre ninguém fecha então Deus abre a porta Senhor e fecha meu Pai abre a porta da vida para a irmã Jeane Deus essa igreja clama e já agradece nós queremos aqui Deus num ato de fé num ato de ousadia no teu Santo Espírito fazer o que Jesus Cristo fez diante da tumba de Lázaro e nós queremos dizer Jeane vem para fora assim diz o Senhor Jesus visita aquele lugar Senhor visita Pai dá alegria a tua igreja ressuscita tua filha Deus e atende cada uma dessas pessoas que estão aqui a distância colocando diante de ti a sua fé e seus problemas e nós profetizamos na autoridade do sangue do Cordeiro no poder do nome absoluto e soberano de Jesus Cristo que tudo será resolvido e para Deus mostrar que ele é Deus não vai demorar porque a tua palavra diz que tu és o Deus do já a tua palavra diz que tu és o Deus que faz tudo que ele apraz tudo que ele agrada e nós agradecemos Paisinho no nome de Jesus Cristo Amém pegue na mão de quem está do seu lado vamos dar o nosso grito já de vitória vamos agradecer a Deus pelos milagres e maravilhas que já estão começando a ser realizados Deus escuta a oração irmãos quando nós estávamos orando aqui os portais celestiais estavam abertos nossas vozes estavam entrando lá com poder levada nossa voz pelo Espírito Santo até o trono de Deus para a glória do nome de Jesus Cristo igreja do Senhor Jesus somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que a graça de Deus o poder de Jeová as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre e os que crê no milagre da vitória diz Amém palmas para Jesus ele é o rei da glória glória a Deus mas no final da campanha nós vamos fazer outro ato profético para a glória de Deus pode vir pegar Deus é bom segunda-feira estamos de volta com o pocinho de Jacó e a campanha as promessas de Deus em nome de Jesus para a glória de Deus queridos pão da vida distância Deus abençoe você a sua casa a sua família Deus abençoe a família de todos que estão aqui Amém